Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês a polêmica que está surgindo aí sobre o aplicativo Facile nos últimos dias. Muitos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram, grupo do Facebook, está espalhando vídeos, áudios, falando que os galpões da Facile estão fechando, falando que a Facile vai fechar, que não vai funcionar mais no Brasil. Está acontecendo várias e várias especulações. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que está acontecendo. Já quero adiantar para vocês que eu estou preocupado com a situação da Facile e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Então fica até o final para você não perder o conteúdo. Mas antes de mais nada, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação porque toda vez que eu postar conteúdo aqui, você será notificado. Agora vamos morar de enrolação e bora aqui para o conteúdo. Bom pessoal, vamos lá. Já estou aqui dentro do aplicativo Facile e como eu tinha dito lá no começo do vídeo que eu estava preocupado com a situação do aplicativo Facile, é porque eu realmente estou preocupado com algumas informações que eu tirei aqui de dentro do aplicativo. Tem vários Youtubes aí fazendo vídeo, falando coisa com coisa, falando coisa que não tem nada a ver, não mostra o que está acontecendo com o aplicativo e fica falando o que não sabe. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber de todas as informações e minha opinião sobre a Facile, se vai fechar ou não. Bom pessoal, eu quero começar aqui pela parte de imbatíveis. Galera, hoje é dia 7 de fevereiro e até agora os preços não voltaram. Já era para ter voltado, tá pessoal? Já era para ter voltado sem enrolação aqui com vocês. Os preços já eram para ter voltado ao normal. E agora pessoal, vários produtos aqui da Facile sumiram, como o azeite, o leite, o leite condensado e entre outros produtos. E os que ficaram pessoal, está muito caro, tá? Como vocês podem observar, o arroz caminho aí está R$19,90. No mercado, aqui perto da minha casa, no mercadinho, eu estou pagando R$17. Então pessoal, já é uma parte preocupante aqui da Facile. Mas enfim, vamos lá. Quero mostrar mais coisas para vocês. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte que mais me preocupou aqui no aplicativo. Mas antes eu quero passar uma informação para vocês. Aqui no estado de São Paulo, fecharam vários galpões e todos os funcionários foram mandados embora. Inclusive, um amigo meu trabalhava em um desses galpões. Ele falou que simplesmente fechou tudo e várias pessoas foram mandadas embora. Praticamente todo mundo foi mandado embora da Facile. E isso realmente é preocupante, porque se fosse um funcionário ou dois, beleza. Mas foram todos, tá? E esse colega meu me falou que a Facile perdeu vários investidores. Vários investidores pararam de investir na Facile. Mas não me pergunte pessoal, o porquê isso está acontecendo. Quem tinha que passar essa informação para nós, cliente, era o aplicativo Facile. Fazendo uma live no Instagram ou no YouTube para falar, para justificar o motivo dos preços tão caros, tá? Então, era a Facile que tinha que passar essa informação para nós. Tem vários áudios aí rolando no Instagram, no Telegram, em vários grupos aí da Facile. Então, falando que vai fechar, vários vídeos de galpões fechados. Inclusive, eu tenho algum desses vídeos, algum desses áudios. Se você quiser ficar sabendo, é só clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição do meu WhatsApp e que eu vou compartilhar com vocês todos os vídeos e todos os áudios. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, o que mais me preocupou que fica aqui na parte de Super Promo, onde os produtos eram mais em conta. Ou seja, você comprava muito mais barato. Só que era para você desbloquear os produtos. Você tinha que compartilhar com uma pessoa que não tinha o aplicativo Facile instalado. Ou seja, o usuário novo. Essa pessoa comprava, desbloqueava e você pagava muito mais barato. Só que, pessoal, até aqui na parte de Super Promo, os preços subiram muito. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal, esse azeite aqui, ó, ele não está disponível lá na parte de imbatíveis. Agora ele está aqui na parte de Super Promo. Só que o preço, pessoal, está R$ 11,99. Francisco, está compensando, está valendo a pena. Beleza, está compensando, pessoal. Só que esse produto aqui na parte de Super Promo, amor, ele custava R$ 5,00, R$ 4,50. Variava bastante aí. Só que esse preço de R$ 11,99, ele ficava lá na parte de imbatíveis. E a gente comprava esse preço e não precisava compartilhar com ninguém. Agora, para você comprar esse azeite, você vai pagar esse preço e vai ter que compartilhar com uma pessoa que não tem o aplicativo Facile instalado. Ou seja, dificultou mais para comprar, pessoal. Então, é muito difícil você achar aí uma pessoa que não tem o aplicativo Facile instalado. Pelo menos aqui na minha região, quase todo mundo tem o aplicativo. Então, a Facile dificultou muito para a gente aí. E são vários e vários produtos, tá, galera? Quero mostrar para vocês aqui, ó. O Leite Moça aí, a R$ 6,30, geralmente aí eu pagava aqui pela Super Promo R$ 2,50, R$ 3,00 e compartilhava com uma pessoa, até que compensava. Agora, pessoal, para comprar esse produto, você vai ter que pagar esse preço e compartilhar com a pessoa que não tem o aplicativo instalado. Lembrando, pessoal, todos esses preços que eu estou mostrando para vocês, ele ficava lá na parte de imbatíveis. E na parte de imbatíveis, você não precisava compartilhar com ninguém. Você pagava esse preço e não compartilhava com pessoa nenhuma. Olha, pessoal, o Leite está aqui, ó. O Leite lá sumiu, veio para a parte de Super Promo com preço alto e para você compartilhar. Alto assim, pessoal, pelo aplicativo que era mais em conta, né? Na verdade, aqui ele está barato, só que você tem que compartilhar com pessoas. Ou seja, dificultou muito para a gente comprar pelo aplicativo Facile. Outro produto aqui, ó. O Azeite Galo, R$ 11,99. Então, galera, eu acho que não está compensando tanto. Está comprando nesse momento. É o que eu recomendo para o pessoal aí, ó. Olha, galera, olha que sacanagem. Olha o óleo. O óleo está R$ 8,98. Dois óleos. Beleza, está compensando. Só que, galera, esse preço aqui era o preço de Super, de Imbatíveis, tá? Então, ele veio para a Super Promo para você compartilhar com pessoas. Está dificultando mais para a gente comprar aí. E são vários e vários produtos. Deixe aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acham aí. Eu acredito, galera, que os preços vão voltar. Esses produtos aqui, por exemplo, esse azeite, ele vai voltar para a parte de Imbatíveis. Só que ele não vai voltar a esse preço. Eu acredito que esse preço aqui vai ficar na parte de Super Promo. Eu acredito que a parte de Imbatíveis vai ficar R$ 20, R$ 22. Então, galera, o que eu recomendo para vocês. Não comprem nada agora. Vamos aguardar. Tomara, pessoal, que eu esteja errado. Tomara que os preços voltem ao normal para a gente continuar comprando barato. Mas, pessoal, é o que realmente está acontecendo. Isso nunca aconteceu desde quando eu compro pelo aplicativo Facile. Eu nunca vi isso aqui acontecer, tá? Está acontecendo agora. Quem tinha que passar essas informações para nós, pessoal, era a Facile, tá? E como eu tinha dito aí, a Facile tinha que fazer uma live para explicar para a gente o que está acontecendo, para a gente ficar sabendo do porquê está acontecendo isso, tá? Mas e aí, Francisco? Você acha que o aplicativo Facile já era? Vai fechar? O aplicativo vai acabar? Pessoal, na minha opinião, a Facile não vai fechar. Vai continuar. Só que aqui na parte de imbatíveis, onde a gente estava acostumado a pagar 12 reais no pacote de arroz Camille, 5 kg. Eu acredito que os preços não vão voltar ao normal. Os preços vão aumentar um pouco. E os preços que eram antes aqui na parte de imbatíveis, ele vai lá para a parte de Super Promo. Eu acredito que vai acontecer isso. E alguns produtos vão aumentar. Não vai ser o preço mesmo de antes, tá? Mas aí, deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acham. Quero saber da opinião de vocês, do que realmente vai acontecer na opinião de vocês. Então, o que resta mesmo, pessoal, é aguardar. Não comprem nada agora. Aguardem para ver o que vai acontecer aqui com o aplicativo Facile. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar conteúdo aqui da Facile, você será notificado. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.